Olha aí rapaziada, eu vou soltar lá no açude pra crescer lá, ó, tem tilhapa, comatã, piau, bem pequenininho galera, ó, eu tô achando este maiorzão aqui. Piaba demais galera, muita piaba, eu vou tentar fazer o resgate aqui pelo menos de um bocado, né, porque não dá pra salvar todas, porque tem milhões aí dentro, piaba demais, só vou mostrar pra vocês aqui, só um pouquinho, só pra vocês terem uma ideia da quantidade que tem, até camarão tem galera, até camarão tem, ó. Fazer a soltura aí galera, ó, tem tilhapa, comatã, tem uns piauzinho também galera, piau varo e piau comum também, vamos fazer a soltura aí que é pra eles crescerem aqui dentro do açude. Pronto rapaziada, já foram todos embora, pegar mais, soltar aí que é pra eles crescerem aí, que vai ajudar bastante aí, com certeza aí, bora. Então bora pegar mais aí, salvar um bocado aí, que é pra não ficar o desperdício de peixe também, né galera. Olha aí rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, eu acredito que seja piau, mas tá parecendo muito com tucunaré, mas eu acredito que é piau mesmo galera, porque tucunaré aqui é muito difícil, mas eu vou mostrar pra vocês, aí vocês comentam aí o que vocês acham que é. Olha aí. Olha aí galera, ó, camarão, tamanho galera, os camarão ó, os camarãozinhos aí bem grandão. Tchau. 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 Tchau.